Você vai ver agora como que foi o mutirão das costureiras na região do São José. Toda a verba arrecadada durante a cavalgada, ela foi destinada para a compra de tecidos para fazer os agasalhos. Depois da cavalgada, o mutirão é das costureiras. A região do São José promove o evento para arrecadar fundos para a compra de tecidos que são transformados em agasalhos. A prioridade é atender a comunidade da escola Professor Chiquinho. Agradeço a todos que estão aqui hoje, me auxiliando nesse trabalho de confeccionar esses agasalhos. Vamos atender em primeiro lugar a necessidade das crianças da escola Professor Chiquinho e o restante será distribuído para comunidades carentes. As costureiras se reúnem no barracão onde cada uma traz de casa a sua máquina. No final do dia, o material está quase pronto. Depois é só checar os detalhes. Nesta semana, vai ser realizada a entrega dos agasalhos. Obrigada.